As imagens mostram bebês sendo amamentados, mas no lugar do seio, a figura de um doce, um hambúrguer ou refrigerante. Com o tema Seu Filho é o que você come, a campanha da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul gera polêmica. Eu acho agressivo, acho que não coube. Acho que tem outras formas de demonstrar que a mãe deve se alimentar de forma melhor. Desde que foram divulgadas, há uma semana, as peças publicitárias foram destaque em sites do mundo inteiro. O jornal inglês Daily Mail classificou os cartazes como perturbadores. A discussão sobre o aleitamento materno também ganhou espaço na França, Canadá, Uruguai e México. Internacionalmente a gente não esperava que fosse ter uma repercussão tão grande. A gente ficou bastante feliz com a discussão que está gerando. E muito rápido, assim, essa semana deu um boom na campanha muito grande. A gente não estava esperando, mas está muito feliz que isso está sendo debatido. A ideia da campanha é chamar a atenção para os primeiros mil dias de um bebê. Desde a gestação até os dois anos de idade. Nesse período, de acordo com os médicos, tudo que a mãe come tem influência no leite materno. Por isso, uma boa alimentação pode evitar que a criança tenha que enfrentar doenças como a obesidade e a diabetes na vida adulta. A gente se baseou naquela expressão, no ditado popular, de que você é o que você come. Para mostrar que não é só, não influencia só a ti, né, mas influencia o teu filho também. Então, seu filho também é o que você come. E aí a gente queria realmente impactar as mães usando essa expressão bem forte, assim. Daiane e Fábio têm criança pequena e dizem que sempre se preocuparam com o assunto. Bebia bastante água, bastante fruta, bastante legumes para o cuidado deles. Depois de tanta repercussão, a intenção dos criadores é espalhar as imagens em anúncios de jornais, outdoors e até mesmo na televisão. A gente tem desdobramentos da campanha que, sim, vai desde cartazes para hospital, clínica pediátrica, consultórios pediátricos, até temos roteiros de filme para TV, para web. Agora a gente lançou com essas peças e vamos começar a desdobrar ela para outras peças, começar a falar desse mesmo assunto também de outras maneiras, assim. Mas mesmo achando chocante, muitos concordam com o apelo da campanha. Assusta um pouco, mas eu acho que é verdade. Infelizmente é necessário. Eu não vejo problema. Eu não me sinto agredido por esse tipo de campanha. Tem que ser dessa forma hoje em dia, porque as pessoas precisam, sabe, de imagens chocantes para que elas entendam que, de fato, isso é um assunto extremamente delicado e importante.